olá pessoal aqui é a professora caroene rodrigues vamos agora para nossa aula de arte da escola municipal cirilo joaquim dos santos do novo ano certo amados então vamos para nossa aula de artes hoje dia 29 de janeiro certo gente com a nossa aula de artes de hoje vamos lá na página 140 é começar a falar um pouquinho sobre a arte a natureza a gente vê aí que acho a natureza elas estão muito interligados né então exclusivamente hoje a gente vai fazer uma rápida leitura né vocês vão ler direitinho aí depois da página 140 da página 145 sobre a arte ea natureza na pessoa de nil scudo tá nil scudo ele tem gente uma paixão aí pela paisagem ele gosta muito de utilizar a sua paisagem e suas artes e ele também utiliza cores advindas aí da própria natureza né e os materiais dele também são materiais muito próprios tá ele não é de utilizar simplesmente um papel para poder fazer uma pintura alguma coisa os materiais deles são a é materiais muito próprio e principalmente ele utiliza muito materiais retirados da natureza tá um exemplo que vocês podem ver bem na página 141 é o ninho de argila de clemson tá vou ter a imagem dessa desse menino e na página 142 ele mostra e os materiais que ele utilizou tá esse ninho ele representa realmente um ninho de pássaro tá ele tem retratando um ninho de pássaro e os ninhos dos pássaros não são grandes só que entretanto aí o artista ele fez utilizando diversos materiais para fazer um ninho enorme tá enorme mesmo onde ele utilizou bambu onde ele utilizou a história de pinheiro cai e foi bem interessante o que ele fez dá pra vocês virem vindo lá nas imagens aí na página 142 e 143 como foi construído o ninho de argila de clemson tá bom ele foi construído aí com a ajuda de estudantes de uma universidade de muitos voluntários e aos poucos aí com os artistas quando voltar eles foram organizando a tora de pinheiro os bambus dentro de uma estrutura circular que foi escavado dentro de um solo de argila vermelha que foi formando esse grande ninho tá então aí vocês vão poder observar na página 142 e 143 é ele também utiliza bastante as cores tá ele utiliza muitas cores é dentro de suas artes só que as cores advindas da natureza mesmo tá no próprio ninho a gente pode observar essas cores e tem um vermelho da argila que fica no centro o verde do bambu que fica na camada do meio o marrom da história de pinheiro que fica na parte mais externa na parte mais de cima onde vai criar um degradê suave e orgânico remetendo as cores do local tá na página 144 vocês podem observar em outras artes que o artista artistas feita aí tem um deles aí que são três vulcões também que ele fez muito interessante tá é bem interessante a arte dele é importante perceber também a escolha dos materiais e das cores que me ajuda ele escolhe no local para realizar suas obras ele primeiro visita o local e lá ele vai escolher esse trabalho dele leva muito tempo um trabalho muito pesado para ser desempenhado para ser colocado em prática para poder ficar pronta e ela passa pouco tempo para ser desmanchada nela passa um tempo lá em que as pessoas podem visitar e fotografar mas logo é desmanchada a marca dela maior fica mesmo nas fotografias tá bom leiam direitinho sobre a arte de nils uddo da página 140 até a página 145 é pouquinha coisa leiam e responda essas três perguntas como é montado o ninho de argila de clemson quais os materiais que o nils uddo utiliza em suas obras e porque ele utiliza esse tipo de material tá bom essas três perguntinhas então meus amores bom estudo para vocês abraços e até a próxima aula então meus amores